Olá, boa tarde. Acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta quinta-feira. As principais bustos de valores mundiais sobem influenciadas pelos anúncios feitos ontem por bancos centrais, onde eles reforçaram o apoio a políticas monetárias agressivas. Além disso, dados da agenda norte-americana influenciam o pregão. No Brasil, o Ibovê supera em alta, influenciado pelo bom humor do exterior. Enquanto isso, as bolsas asiáticas fecharam a sessão desta quinta-feira em alta, com um avanço expressivo dos índices acionários de Japão e China, em meio à sequência de indicadores econômicos norte-americanos mais positivos e com a confirmação do novo presidente do Banco Central japonês. Com isso, a Bolsa de Tóquio terminou suas operações com alta de 2,71%. E, no mesmo sentido, a maior parte das bolsas europeias operam em terreno positivo. Entre as informações da agenda europeia, a Agência Federal de Trabalho da Alemanha divulgou que a taxa de desemprego no ambiente alemão manteve-se estável no mês de fevereiro, aos 6,9%, o mesmo número apresentado em janeiro. Além disso, dados preliminares apontam que o índice de preços ao consumidor dos 17 países que compõem a zona do euro recuou 1% em janeiro na comparação com o mês anterior. Contudo, o Instituto Nacional de Estatísticas publicou que o ritmo da inflação se manteve na Espanha em fevereiro, em 2,8%, o mesmo valor de janeiro. E no front corporativo, o banco espanhol nacionalizado Bankia, salvo da quebra depois de ter recebido uma ajuda europeia em dezembro, anunciou nesta quinta-feira perdas históricas de 19 bilhões de euros em 2012. Em Wall Street, os dados da agenda norte-americana animam investidores e bolsas sobem. Por lá, segundo dados preliminares apresentados pelo Departamento de Comércio, o Produto Interno Bruto do país cresceu 0,1% no quarto trimestre de 2012. No mesmo sentido, a atividade econômica da região de Chicago continuou crescendo em fevereiro, segundo o índice dos gerentes de compras do ISM. O índice avançou a 56,8 pontos e vale destacar que o indicador está acima de 50 pontos e isso significa que houve uma expansão da atividade. Em contrapartida, o Departamento do Trabalho relatou que os novos pedidos de seguro-desemprego registraram uma queda nos Estados Unidos, depois de terem subido na semana anterior. As autoridades informaram 344 mil pedidos de ajuda de desemprego entre 16 e 23 de fevereiro, ou seja, 6% a menos que na semana anterior. No Brasil, a Ibovespa segue em linha com o cenário externo. Há pouco, a Bolsa Brasileira subia 0,59%. E abrindo agenda de indicadores internos, o índice de confiança de serviços da Fundação Getúlio Vargas recuou 2,7% entre janeiro e fevereiro de 2013, ao passar de 125,5 pontos para 122,1 pontos, o menor nível desde outubro do ano passado. Entretanto, o índice de confiança da indústria da Fundação Getúlio Vargas manteve-se praticamente estável no segundo mês consecutivo entre janeiro e fevereiro, ao passar de 106,5 pontos para 106,6 pontos. E finalizando as informações locais, o IBGE divulgou que em janeiro de 2013, o índice de preços ao produtor, que mede a evolução dos preços de produtos na porta da fábrica, sem impostos ou fretes, variou menos 0,04% em comparação com o mês anterior. Do lado corporativo, a Vale ganhou destaque com seus resultados financeiros. A mineradora obteve uma queda de 76% nos seus lucros líquidos em 2012, na comparação com o ano anterior, devido à deterioração e vendas de ativos. Na renda fixa, os juros futuros operam em alta. Instantes atrás, o contrato de DI, com o vencimento em janeiro de 2014, o mais negociado, apresentava taxa anual de 7,70%. Já o dólar opera com ganhos de 0,15%. Há pouco, a moeda era vendida a R$ 1,977. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias, seu portal interativo de economia.